Eu queria também cumprimentar toda a mesa, se é mais rápido, o Sr. Ministro em particular. Gostava de dizer que não parece que a intenção genuína do Governo seja criar consensos em torno deste documento. De resto, logo na primeira linha, o Sr. Ministro demonstra que não quer criar consensos. Repare, o documento começa assim. Depois do êxito, da conclusão do Programa de Assistência Económica e Financeira, monetizado pela Troika, e o Sr. Ministro sabe que há uma boa parte de Portugal que não concorda com esta afirmação. E o que o Sr. Ministro está a dizer às pessoas que abrem o compromisso para o crescimento verde é quem não concorda com isto não vale a pena ler mais. Porquê? Porque este é o modelo que nós estamos a propor no restante documento. Portanto, eu acho que é falsa a intenção do Sr. Ministro, quando vem aqui especialmente à Assembleia da República, não é verdade, dizer que quer o consenso de todos os partidos relativamente a esta matéria. Sr. Ministro, eu gostava de, nesta primeira intervenção, liga lá o Sr. Ministro, o que é que está a ler mais? Concretizar uma visão post-troica de desenvolvimento de longo prazo, depois do Sr. Ministro está a ler, que eu não estou a compreender. Bom, eu gostava de me centrar nesta intervenção sobre a matéria dos transportes. Aqui está, aquilo que eu acho que demonstra perfeitamente a não-genuinidade das intenções do Governo, daquilo que muitas vezes diz com aquilo que muitas vezes faz. Eu acho que o Sr. Deputado Bruno Dias deu aqui exemplos claríssimos relativamente a esta matéria. Na verdade, o setor dos transportes, na nossa perspectiva, é o grande paradigma da mudança, tem que estar neste setor. E é neste setor que o Governo trava, trava, trava e não se percebe porquê. Quer dizer, talvez se perceba porquê. Porque a grande intenção do Governo é materializar benefícios para determinados setores e não benefícios de facto para as populações, Sr. Ministro. Mas, entretanto, vamos lendo o documento, porque eu, apesar de não concordar com a primeira linha, li mais, quero para ver o que é que o documento dizia. E, Sr. Ministro, às páginas tantas encontramos o seguinte, que uma das propostas é incentivar a utilização dos transportes públicos, melhorando o transporte público. E eu digo-lhe, com toda a franquia, estou totalmente a favor disto. Mas quem é que não está? É como aqui já foi referido. Quer dizer, há determinadas ideias que são ditas de uma tal forma que, obviamente, todos estabelecemos consenso em relação a isto. O problema é depois quando se começa a esmiuçar as coisas. Pronto. E quando se começa a esmiuçar as coisas, não se pode desligar da prática. E já aqui foi dito. Quer dizer, como é que se melhora o transporte público eliminando 51 comboios da linha de Cascais? Como é que se melhora o transporte público suprindo constantemente comboios na linha do Douro sem informação prévia aos utentes? Sr. Ministro, como é que se melhora o transporte público quando os transportes sob o Tejo promovem zonas de recolher obrigatório, a partir de uma determinada hora? É isto que não se percebe, Sr. Ministro. Como é que estas sucessivas novidades, este sucessivo abandono do serviço público em função das necessidades concretas da população, como é que se chega ao objetivo a partir daqui? Agora, também há uma coisa que me faz uma extraordinária confusão, que é, sabendo que quando falamos de ferrovia, falamos da modalidade de transporte menos poluente, eu gostava de saber porque é que não há de facto uma verdadeira aposta na transição, como já aqui referia, designadamente através destes exemplos práticos, da transição mesmo da modalidade do transporte coletivo para a ferrovia, ou seja, procurando reforçar a capacidade de resposta da ferrovia e aliciar os cidadãos à sua utilização. Depois há outra coisa, Sr. Ministro. Por as pessoas a passar do transporte individual para o transporte coletivo não é fácil, especialmente torna-se tudo muito mais difícil quando o Governo, enfim, assiste impávida e serena a esta destruição do transporte coletivo. Promove, exatamente, e promove. Agora, há uma coisa onde nós devíamos estar a apostar muitíssimo nos dias de hoje, se queremos ter um horizonte de intervenção para 2020, para 2030 e por aí fora, que é pôr os jovens deste país a habituar-se a andar no transporte coletivo e a achar útil utilizar o transporte coletivo. Mas isso não se faz com medidas como aquelas que o Governo tomou de eliminar o passo 418 ou de eliminar o passo 23. Ou seja, é preciso estímulos para que os nossos jovens utilizem e considerem útil a utilização do transporte coletivo, para que mais tarde considerem que é inútil fazer outras opções designadamente a utilização do transporte individual. Mas não, não é nada disto que o Governo faz. O Governo está a fazer tudo ao contrário. Então, com a lei, a grande aposta do Governo é o carro elétrico. Quem é que pode comprar um carro elétrico? Quem é que pode comprar um carro elétrico? Mesmo com o incentivo que os senhores estão a dar, que também não é uma coisa por aí à lei, com a primeira frase que aqui está no compromisso, com o resultado da primeira frase, eu pergunto quem é que pode comprar um carro elétrico. Portanto, a partir daqui não se vai alterar paradigma nenhum. O Sr. Ministro sabe disso, que será uma coisa residual. Agora, qual é a grande novidade? Ah, o Sr. Deputado Bruno Dias queria novidade. Então, eu vou-lhe dar uma novidade que o Sr. Deputado conhece, que é a novidade das portagens das cidades. O Governo, aquilo que procurou afastar através da fiscalidade verde, não teve ousadia de propor, vem agora propor no documento do crescimento verde, que é nós queremos introduzir portagens à entrada das cidades, supostamente, para dissuadir a entrada nas cidades de transporte individual. Vou terminar, Sr. Ministro. Eu quero dizer-lhe uma coisa. O Sr. Ministro sabe que, atualmente, quem vem da margem sul do Tejo já tem portagem à entrada da cidade. Não entra por via rodoviária na cidade sem portagem. Eu quero que o Sr. Ministro me diga, nos últimos anos, quanto tem diminuído a entrada de carros na cidade de Lisboa por vinda da margem sul do Tejo, mesmo com estas portagens. O Sr. Ministro só pensa em sacar dinheiro. Não pensa nos resultados concretos, absolutamente inexistentes, que decorrem destas medidas que está a propor. Vou terminar, Sr. Ministro, e guardo-me depois para a segunda roda. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado.